Pra você curtir, pra você dançar, neguinho dos teclados e bunda, o charme do borró. Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. Meu amor, não quero te ver tão só, preciso observar o seu redor, e ao seu lado eu estou. Eu sei que é difícil acreditar, o verdadeiro amor vai encontrar, mas eu te digo. Esse sentimento que há em mim, preciso de uma chance pra seguir, e tem que ser você. Preciso de um momento pra provar, quero de uma vez me declarar, sou louco por você. Amor, 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 eu canto bebê e chor, por causa desse amor. Amor, 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 eu canto bebê e chor, por causa desse amor. Te falei pra não se entregar, quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. Meu amor, não quero te ver tão só, preciso observar o seu redor, e ao seu lado eu estou. Eu sei que é difícil acreditar, o verdadeiro amor vai encontrar, mas eu te digo. Esse sentimento que há em mim, preciso de um momento pra seguir, e tem que ser você. Amor, 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 eu canto bebê e chor, por causa desse amor. Amor, 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 eu canto bebê e chor, por causa desse amor. Amor, 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 eu canto bebê e chor, por causa desse amor. Amor, 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 eu canto bebê e chor, por causa desse amor. Vão me chamar Pra você curtir, pra você dançar Leguinho dos teclados e banda O charme do porró Nós faz piseiro, pra bagunça e pra zoeira E a galera chama nó de toiteira Nós faz piseiro, pra bagunça e pra zoeira E a galera chama nó de toiteira Nós é toiteira no sentido figurado Doiteira no sentido bom Os caras que animam a galera no jogo Os caras que comandam o baile, os caras que seguram o som Nós é toiteira no sentido figurado Doiteira no sentido bom Os caras que animam a galera no jogo Os caras que comandam o baile, os caras que seguram o som Doiteira, doiteira Vai nunca a diversão é a noite inteira Doiteira, piração Barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira Rolar é nunca a diversão, é a noite inteira Doideira, piração Barulho é esse, todo mundo sai do chão Oh, esse é todo inteiro Vem do chão Nossa, faz piseira pra bagunça e fazoeira E a galera chama nó de toideira Nossa, faz piseira pra bagunça e fazoeira E a galera chama nó de toideira Nossa, é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os cara que anima a galera no jogo Os cara que comanda o guarda, os cara que segura o som Nossa, é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os cara que anima a galera no jogo Os cara que comanda o guarda, os cara que segura o som Oh, oh, oh Doideira, doideira Lá em música a diversão é a noite inteira Doideira, piração Barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira Lá em música a diversão é a noite inteira Doideira, piração E o barulho é esse, todo mundo sai do chão Ah, 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 ah Tome chão Pra você curtir, pra você dançar Neguinho dos teclados e bunda Um charme do morró Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu amor, que não me dê sozinho Um pedaço de mim, um pedaço de mim Mas sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Faço flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me dê só um minuto perto de você Daí você vai ver o quanto eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou Um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, um pedaço de mim Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, um pedaço de mim Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Faço flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será se um dia você vai voltar Me dê só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem, meu amor, que não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é bebezinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim E pra me chora Pra você curtir, pra você dançar Neguinho dos teclados e banda Com charme do forró Olha essa menina aí E eu tô querendo é tu Eu sou doidinho com você E eu tô querendo é tu Apaixonado com você E eu tô querendo é tu Tô carado com você E eu tô querendo é tu Tu, 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 tu Olha essa menina aí, tá blusa preta, ela me ama e não quer me dar Um beijo, um beijo de amor 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 Mas eu sou louco por você e eu tô querendo Apaixonado por você e eu tô querendo Eu sou louco por você e eu tô querendo Sou parado em você e eu tô querendo Mas eu tô querendo E eu tô querendo Mas eu tô querendo E eu tô querendo E come, boy! Neguinho dos pegados e banda, o charme do forró Pra você curtir, pra você dançar, pra você se apaixonar Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados em plena madrugada Eu uso as batidas do seu coração Catinha, eu não sei aonde você mora Me diga onde eu vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso, o amor que a gente fez Eu não te quero, mas tô falando só mais sua vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não, é só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não É melhor é vir aqui Deixa legal Vem lá na sacola aí Vamos embora, macho velho Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados em plena madrugada Eu uso as batidas do seu coração Catinha, eu não sei aonde você mora Me diga onde eu vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso, o amor que a gente fez Eu não te quero, mas tô falando só mais sua vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não É melhor é vir aqui Tá gostando, né? Pra você curtir Pra você dançar Neguinho dos teclados e banda O charme do forró Me afasta no estádio Estava bem malucão Dança com uma dona Que costa era bonita Mas de frente Ai Que doida Me envolvi com aquela mala Estava chupando bala Quando eu leio pra sua cara Deu vontade de chorar Oh, oh, oh Que doida Me envolvi com aquela mala Estava chupando bala Quando eu leio pra sua cara Deu vontade de chorar Oh, me chamem desibido Eu também não sei nem um céspede Mas de frente Embeia, embeia, embeia Embeia, aqui doi Oh, oh Mas de frente Embeia, embeia, embeia Embeia, aqui doi Oh, oh Mas de frente Embeia, embeia, embeia Embeia, aqui doi Oh, oh Mas de frente Me aposta no estádio, estava bem malucão Dança com uma dona, que costa era bonita mais de frente Ai! Que dúvida, me envolvi com aquela mala Estava chumando bala, quando olhei pra sua cara Deu vontade de chorar Que dúvida, me envolvi com aquela mala Estava chumando bala, quando olhei pra sua cara Deu vontade de chorar Ó, me chamo desibido, eu também não sei nem um presbito Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Oh, oh, mas ela é feia, é feia e feia É feia, é feia e que dói Oh, oh, o including beda, é feia efeia É feia e que dói Oh, oh, mas ela é feia, é feia e que dói Pra você curtir, pra você dançar Medindo os teclados em banda O charme do forró Vem lá, dois anos também Essa é a tua sensação do verão A dança do sábado fez com sorriso e o pulmão Se não aprendeu, é só chega pra cá Vem logo, mulherada, que eu vou te ensinar Essa é a tua sensação do verão A dança do sábado fez com sorriso e o pulmão E se não aprendeu, é só chega pra cá Vem logo, mulherada, assim ó Vem pra sábado, né? 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 Me passa a pote, me passa o sabonete Esprega a bariguinha, esprega a bundiguinha Pega na cabecinha, faz a sapadinha E vai até o chão, vai até o chão E pina, 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 ainda uma recidinha Passa verde, e passa verde, e passa verde E passa verde, e passa verde, e passa verde E passa verde, e passa um sabonete Essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete, swing do bovão Mas se não aprendeu, é só chega pra cá Pela mulherada que eu vou te ensinar Essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete, a nova sensação Se não aprendeu, é só chega pra cá Pela mulherada, assim ó E passa verde, e passa verde E passa verde, e passa verde E passa verde, e passa verde E passa verde, e passa sabonete E espreca a barriguinha, espreca no índio E pega na cabecinha, passa safadinha E vai até o chão, vai até o chão E pina, 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 ainda uma recidinha E passa verde, e passa verde E passa verde, e passa verde E passa verde, e passa verde E passa verde, e passa sabonete Pina, 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 pina Neguinho dos teclados E banda A pegada igualmente É o neguinho dos teclados Uma lapada de forró E vem dançar E vem dançar E vem dançar O neguinho dos teclados E é melhor E é melhor E eu te amo demais E vem dançar O meu bem Vem comigo Com o charme do forró É o neguinho dos teclados Uma lapada de forró E vem dançar E vem dançar E vem dançar Com o charme do forró Com o neguinho dos teclados Vem dançar E é melhor E é melhor E eu te amo demais E vem dançar E vem dançar E vem dançar A chave do forró Tá gostando, né? Tá gostando, né? Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais Uma bela prova, cachaça na latinha Mete o dedo na calcinha, tora e joga pra trás Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais Uma bela prova, cachaça com limão Mete o dedo no borde, vai descer até o chão Empurra, empurra, empurra Empurra o isque nela Cachaça e cerveja Ela libera Empurra, empurra, empurra Empurra o isque nela Cachaça e cerveja Ela libera Essa menina tá difícil e não quer cair na minha Passa na minha rua e tá no fundo da calcinha Essa menina tá difícil e não quer cair na minha Passa na minha rua e tá no fundo da calcinha Essa menina sabe que tá proibida E tá bebendo demais Uma bela prova, cachaça na latinha Mete o dedo na calcinha, tora e joga pra trás Essa menina É foguinho E tá bebendo demais Uma bela prova, cachaça com limão Mete o dedo no borde, vai descer até o chão Empurra, empurra, empurra Empurra o isque nela Cachaça e cerveja Ela libera Empurra, empurra, empurra Empurra o isque nela Cachaça e cerveja Ela libera Empurra, empurra, empurra Empurra o isque nela Cachaça e cerveja Ela libera Empurra, empurra, empurra Empurra o isque nela Cachaça e cerveja Ela libera Tome forró Tira o peso no chão E vamos nessa Pra você curtir Pra você dançar Neguinho dos teclados e bunda O Charme do Morró O que que você pode vir No começo não era assim Nós não tinha muito amor Ainda tudo não agarrou Não me deixe carente De amor Esse tempo eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Me obrigo a te implorar Não suporto revir de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Se eu ir embora Se eu ir embora Eu não volto mais Esse aqui é forró, hein É a chave do forró Pra você sentir Ao vivo O que que você pode vir No começo não era assim Nosso lance é muito amor Ainda tudo não agarrou Não me deixe carente De amor De amor Esse tempo eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Me obrigo a te implorar Não suporto revir de amor Não me deixe carente Por favor Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Mas eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Mas eu não volto mais Não volto mais Se eu ir embora Se eu ir embora Eu não volto mais Tá gostando, né? Liguinho dos teclados E banga A pegada envolvente A chamem daí Tudo parece que o meu não era um sonho Tudo era real Quando tua cor sopra te gira o mundo Mas parece ser sobrenatural E você existe, eu vou viver pra Uma noite jamais a esquecer Você existe, eu vou viver pra O meu coração só pensa em você Já faz muito tempo que eu não sei que é mais A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando outra coisa partilha o mundo, mas parece sobrenatural Você existe, eu vou viver pra, uma noite jamais vai esquecer Você existe, eu vou viver pra, o meu coração só pensa em você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda suderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda suderela Ao vivo Vem gostei com o charme do forró, vem Tá gostando, né? Neguinho dos teclados e banda, o charme do forró Pra você curtir, pra você dançar, pra você se apaixonar Eu quero levar, uma vida moderninha Deixa a minha menininha, sair sozinha Vou ser machista, me derrotar o positivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me fordo de ciúmes Eu nem me deixo, sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom, é liberdade E que não há mal nenhum, é outra amizade E que briga por isso, é muita dueldade Mas eu me fordo de ciúmes 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 Eu nem me fordo de ciúmes Mas eu 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 me fordo de ciúmes Siu, 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 siu